Quer dizer que está matando o peixe, que a gente vai vir aqui não. A gente vem aqui porque a gente gosta, há 40 anos praticando isso aí, entendeu? Junto com o meu pai, que hoje não pode mais, o pastor está ali, fez uma fogueirinha ali já. Vai esquentar ainda, porque está frio demais aqui, galera. Muito frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 está sendo vendido aqui por 50 mil reais, mas fala aqui pelo canal que você já vai ter esse desconto de 10 mil reais, então 40 mil no terreno, 7 por 35, fundo por rio, top, você viu aí é top, o lugar é bom de peixe, então é isso aí, a gente está aqui hoje na casa aqui, porque aqui é melhor para a gente ficar na companhia do pastor, veio pernoitar com a gente, atrás do Paco Caranha, você está acompanhando os vídeos aí, há um mês atrás a gente colocou dois vídeos aí mostrando tudo isso aqui, e hoje a novidade é isso aí, tem um terreno para comprar lá, então fica ligado aí, o telefone dele está na descrição do vídeo, Iclef, que é o nome dele, é o proprietário do casarão e dessa propriedade aqui. Tá certo galera, já a gente vai trabalhar hoje atrás desse peixe aí com o Nathanael, vai lá, Paco pulando ali ó, galera olha, peixe pula aqui a todo momento aqui, é o seguinte, a gente vai trabalhar com fígado de boi, massa chulezinho, vai trabalhar com bichinho de laranja, minhoca e abacate, vamos tentar até amanhã, o tempo está frio, é agosto, está gelado, a água está gelada, está ventando muito, está muito frio, então é tudo contra, mas a gente vem, vai desestressar, certo, passar o dia na mata, vai ter um almoço mateiro, uma janta mateira, um café mateiro aí, então é isso aí, fica ligado que tem muita coisa para mostrar ainda, tá certo? Já que a gente volta aí, fica ligado aí. Colou no peixe aqui a Nathanael. Bom galera, é o seguinte, passou o Nathanael, está lá embaixo, ficou lá, deixei as varinhas armadas lá, você está ligado aí, minhoca, chulezinho, macinho chulezinho, bichinho de laranja, o professor Nathanael ficou lá, eu vim aqui, vamos preparar o almoço mateiro para nós aqui, está ventando demais, está gelado, está muito frio lá fora, é aquela história, não é época, faz um mês que a gente esteve aqui, está muito frio ainda, entendeu? Mas não deixa de ir, curtir a vida, de aproveitar a vida, porque está ventando, porque está frio, você gosta de pescar, vai pescar, pegar peixe é outra história, mas vai para a beira do rio, acampa, faz um café mateiro, um almoço mateiro, acampa, põe uma rede, viva a vida, meu amigo, porque só você vive uma vez. Tá certo, a gente está aqui, tem sol lá fora, não sei se dá para você ver aí, mas tem sol lá fora. A sua Nathanael está lá embaixo, lá, está pescando lá na ponta, lá. Eu estou aqui, eu subi para fazer o almoço aqui, a gente está naquela casa que você já conhece lá, em outros vídeos aí. Vamos fazer um almoço mateiro para nós aqui, e o professor Nathanael está tentando garantir um frito lá, certo? Mas é outra história, pegar peixe ou não pegar, certo? Vamos fazer o almoço mateiro aqui, você acompanha aí. Aí, o almoço de hoje está aqui, olha. Um franguinho para a sarinha aqui, a gente vai fazer aqui. Vai ser o almoço aqui, o outro pacote desse aqui, está lá na geladeira, lá no Pesqueiro Casarão, congelado para amanhã. Vai ter um temperinho aqui, tem um óleo e tal, um refrigerante aqui, que é cortesia do Sr. Icliffe, que é o proprietário do Pesqueiro Casarão. Tá, fez a cortesia aqui para a sua casa, é parceiro até de baixo d'água. A gente tem um arroz aqui, um açúcar, um macarrão, um tempero. A gente vai fazer aquele macarrãozinho hoje, que eu gosto, que é o Ave Maria. Esse macarrãozinho aqui é top, galera. É o seguinte, está tudo pronto aqui no esquema aqui, o almoço aqui. O almoço hoje, o almoço amanhã, está no esquema aqui. A gente tem aqui um café da tarde também, que a gente vai fazer aqui, já está separado aqui, um pãozinho aqui. Pãozinho caseiro aí, um leite, um chocolate aqui. Já está no esquema, galera, entendeu? O almoço mateiro vai sair daqui a pouco aí, tá? Um cafezinho top vai sair também ali. Você acompanha aí, a gente vai almoçar. Eu vou pegar o almoço aqui, vou preparar, vou levar. A gente vai almoçar lá na beira do rio. Está certo? O almoço vai ser lá. Vou preparar aqui, vou levar. Vou até levar o almoço do pastor Nathanael lá, que ele... O Nathanael está ruim das pernas aí. Está meio manquitolo aí. Eu vou levar o almoço para ele lá. O cara chegou à idade do cara. Chegou à idade, está ligado, né? Ele está lá embaixo, lá. Ele está tentando lá. As varinhas minhas estão armadas lá. Então, os peixes batendo lá, eles se viram lá. Não dá para me descer lá. Ele está tentando de um lado e eu do outro lado. E de onde ele está, não dá para ele passar para cá. Ele vai ter que subir barranco lá. Mas tem que socorrer a vara. A vara está lá. Está tudo no esquema. Então, vamos lá. Vamos fazer o almoço do Mateiro, que você já acompanhou, né? Fazer um franguinho aí, um macarrão aqui. Fica com a gente, já que a gente volta. Acompanha aí. Fica com a gente, já que a gente volta. Fica com a gente, já que a gente volta. FIM Aê, galera. Almoço, Mateiro. Vai vir na Pamela. Rio Parabuna. É, já que sai. Pastor Natanael está lá embaixo, lá. Eu tô aqui preparando almoço aqui Vai ser um macarrãozinho já já aí Macarrãozinho ave-maria Cafézão amanhã Vai ser um café mateiro aqui amanhã É isso aí galera, fica com a gente aí Tamo junto aí Continue, sai daí não Aí galera, daqui a pouco tem um Peguei na panela aí, tá ligado aí É o seguinte Você que gosta desse tipo de conteúdo Pode comentar aí Alcofoco é pesca, é campo, é turismo É almoço mateiro É acampamento selvagem na mata É pescaria Claro que a gente não mostra muito peixe Não é época de peixe Eu não me dedico a pescar e tirar peixe da água Mas eu pesco, já pesco há 40 anos Pra quem não conhece o canal Tá chegando agora Eu pesquei 40 anos com meu pai Então hoje meu pai não pesca mais Hoje meu pai não pode pescar mais É impossibilitado de pescar Então eu continuo na mesma saga aí De pescaria, 40 anos Mas aquela vontade Aquela fome de tirar peixe da água De ir correndo pro rio Pra encher o samburá de peixe Eu já não tenho mais isso Vou pescar, posso pegar um peixe Posso fritar Mas na beira do rio Represa, lago, lagoa, mar, costeira Se eu sempre voltar Então esse tipo de conteúdo Você vai ver sempre no canal aqui Claro que Entrando na época de peixe A gente vai pegar A gente tem uma temporada Pra fazer no litoral norte Vai mostrar muita pescaria Peixe espada, peixe de fundo Marinha de beira Tudo isso a gente vai mostrar Aqui no canal Então se você gosta Desse tipo de conteúdo Já se inscreve no canal aí E deixa o seu like Comenta Pode comentar Que a roupa corresponde pra você Você que já é inscrito Que curte esse tipo de conteúdo aí Compartilha com seus amigos Ajuda a gente aí A produzir mais conteúdos Igual a esse pra você Tá certo? Fica com a gente aí Já que vai sair o almoço mateiro Nós vamos comer Lá na beira da água Eu vou levar o almoço pra lá A gente vai comer lá Deixar a varinha armada lá O pastor Natanael Tá lá Vigiano lá Vamos ver Acompanha aí Vai trouxe um alinho já pronto aqui ó, palho com sal já prontinho, menos trabalho vai ter um barroz pra amanhã pra fazer o almoço aí ó, claro que não vai comer tudo isso aqui mas tá aí ó, peperinho parado aí em casa aí, então tá top sobrou um frango aqui, passarinho, vai ter outro pacote desse aqui lá no pesqueiro casarão, no congelador lá se for o caso a gente fica até segunda-feira aí, tá preparado aí, a gente tá preparado aqui lá embaixo também tá tudo preparado, minhoca, massinha, bichinho de laranja, abacate, fígado tudo lá, montado nas varas, passou na Tanael, tá lá vigiando lá, eu tô aqui no preparado aqui, mas já que eu vou pra lá porque se bater esse peixe hoje, hoje eu tiro, então fica aí, acompanha aí, tá aí galera aí, almoção mateiro aí ó, tá aí aí galera, almoção mateiro aí ó, pastor Nathanael tá aqui, então é o seguinte, hoje não vou comer a comida do parceiro, porque o parceiro tá lá, então é o seguinte, vamos lá vou descer lá, vamos almoçar lá na beira do rio pessoal, é isso aí ó, almoço mateiro aí na beira do, na loja do rio Paraibuna, na cidade de Paraibuna o pastor Nathanael já tá ali ó, mandando ver ali ó é isso aí, vamos lá hein vamos lá pessoal, vamos lá então, aproveitar a vida, que a vida é curta né que é o seguinte, tem que vir aqui, fazer saco de servo, tem que ver a corredeira tem que fazer um saco de servo aqui, dois, três sacos deixar amarrado aqui, mandioca, milho, banana deixar no fundo amarrado aqui, porque a corredeira tá forte, até esse rio abaixar e fixa a corredeira, então você põe a servo no saco e amarra aqui bate peixe, eu fiz isso na outra chácara minha lá peixe encosta com urimba, piapara, piabanha, piapara, piaba encosta então, enquanto o rio estiver cheio, assim, essa corredeira aí, tem que fazer esse tipo de servo a gente não tá fazendo, essa propriedade aqui tá vendo, a gente tá visitando aqui, amigo nosso mas aí o proprietário, comprar isso aqui, tem que fazer uma servo até o rio baixar infelizmente a galera solta muita água da SESP pra abastecer o Rio de Janeiro aí acontece isso aí, ó destrói a margem do rio aqui no Paraibu, no Jambeiro, Vale do Paraíba pra essa água poder chegar até o Rio de Janeiro pra abastecer a cidade lá, então é um mal necessário, é um mal necessário, mas eu acho que tem um órgão que fiscaliza isso aí dá pra controlar essa água aí é, desde eles soltarem água um mês solta mais tempo, dois meses, mas diminui o volume da água diminui o volume e aumenta o tempo que vai ficar soltando água ao invés de soltar essa aguaceira toda aqui, que destrói toda a margem do rio aí soltar esse volume de água todo pra chegar até o rio em 30 dias solta menos volume de água 45, 60 dias dá pra servir o Rio de Janeiro que essa represa aí foi construída pra servir o Rio de Janeiro, não a gente aqui do Vale ou o estado de São Paulo essa represa aqui serve o pessoal do Rio de Janeiro essa água vai pra lá foram eles que construíram essa represa aqui certo? então é o seguinte dá pra melhorar isso aí abastecendo o Rio de Janeiro sem prejudicar aqui porque quando é piracema eles não estão soltando, não é época de soltar água aí o rio fica muito baixo o peixe não consegue subir pra desovar aqui, entendeu? e agora que a gente não tá na piracema falta água lá eles soltam água demais destrói a margem do rio e é certo quando chegar na piracema esse rio vai tá lá embaixo aí o peixe não consegue subir pra desaguar então dá pra melhorar isso aí tá tudo errado? não tá, mas dá pra melhorar então é isso aí ronco-foco fazendo pra você essa informação em primeira mão com consciência a gente tem que ter mas paciência é tudo macarrãozinho aqui você acompanhou lá fritei o alho primeiro fritei bem o alho com sal uma colher de óleo só depois eu coloquei água depois que o alho eu dei uma cor coloquei água depois eu joguei o macarrão fica top hein esse franguinho também aqui esse franguinho a passarinho já vem já vem temperado mas é um tempero especial que eu coloquei lá pra ele poder dar essa cor aqui olha aí então galera isso aí vir pescar não é vir aqui trazer peixe buscar peixe a gente vai pescar mas não vem com aquela ânsia de ter que levar peixe o peixe ele nunca vai pagar a sua pescaria quando vem pescar pensa que você vai desfrutar do que a natureza te oferece do que Deus deixou pra você não vem pensando em tirar da natureza vem pensando em desfrutar do local do ambiente de uma casa de um almoço mateiro nunca vem querer tirar da natureza a natureza tem muito pra oferecer pra você mas oferecer em bem estar em diversidade não pra você destruir querer vir aqui no rio e querer tirar 20, 30 peixe não venha pensando nisso entendeu quando eu vim pra beira da represa pensa nisso aqui pensa nisso aí que você tá vendo aí natureza entendeu passar o tempo desestressar isso aqui não tem dinheiro que pague um almoço desse não tem não tem um momento desse aqui não tem dinheiro que pague então nunca pense em arrancar da natureza pense em conservar o que tem ou até deixar algum benefício pra natureza porque amanhã seu filho seu neto dos netos vai ter isso aqui neto se você for consciente hoje nada de vir querer levar um monte de peixe pra casa não precisa se pegar um peixe faz um frito se não pegar almoça curte a natureza brinca confraterniza café mateiro passeia desfruta do que a natureza tem de melhor pra oferecer pra você tá certo mas você vê que os vídeos meus aí essa época inverno eu tô vindo do mesmo jeito não tem peixe mas eu tô vindo desfrutando da mesma forma sem ter que aquela vontade de querer levar peixe se pegar a gente pega a gente vem aqui pra isso mas é indiferente tá certo fica com a gente aí daqui a pouco a gente volta tá tudo no esquema aí barinha tá aí almoção já era né já acabamos de almoçar agora vou dar um pulinho ali vamos ver vamos ali ver o pastor Nathanael vamos ver o material que ele tá usando ali ver se a gente consegue chegar aqui de uma forma mais fácil aqui porque o trem aqui é ruim de subir aqui hein tem que dar uma arrumada aqui vamos lá ver se já deu uma beliscada lá no pastor Nathanael lá meu cantinho tá ali muito frio até agora nada vamos ver ali com o pastor Nathanael tá ali ó paradinho ali olha o homem ali ó vamos lá dar uma olhada lá esse homem tá com material interessante ali rapaz quente o gásinho aqui é bonito o gásinho aqui é bonito hein tá nada é bobo nem nada já fez um corrimão pra ele descer aqui ó o barranco aqui é meio né é Nathanael ó se eu virar pra cá que tá iluminha melhor aqui eu tô ali do outro lado ali ó esse cantinho ali passou na elta desse lado aqui tá na elta desse lado aqui ó me deu ajeitada boa aqui fiz um corrimão de bambu ali ó ele subiu ali o homem não é fraco não o material dele tá aqui aí tem que fazer Joel porque depois dos 25 depois dos 25 a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado não é é isso aí pessoal nem beliscou ainda tentou e tudo até agora nada assim a água tá fria ainda água tá gelada né então tudo isso conhecia né na na nós estamos aqui ó um bichinho nessa vara um bígado nessa aqui dois nossa é a varinha qual que é essa aqui tá com com bichinho de laranja essa aqui tá com bígado e essa tá com abacate e nada ainda e agora nada mas o prazer de tá aqui né Joel acho que é o que é o que eu falo pra galera é mais o que acabamos de olha o pratinho da criança aí o que Joel fez aí ó tá vendo a cubuca então é isso aí eu tô em cima de um tronco de árvore aqui galera dentro da água aqui tô em cima aqui ó tem um tronco suspenso eu tô bem em cima dele aqui meu cantinho tá separadinho ali ó pescando ali mas tá devagar mas o lugar é bonito hein não é olha não é por nada não olha a casa lá em cima lá ó tem que acompanha o canal tá ligado já olha aí olha que maravilha aqui então a galera fica preocupada em vir aqui e pegar peixe é uma preocupação que você não tem que ter você tem que ter de vir aqui curtir a natureza olha lá ó pesqueiro casarão fica lá na frente depois daquela casa lá pastor Natanael aqui não tá nem preocupado já encheu o pandu já comeu uma comida mateira aí né um freguinha passarinho olha aí a vida do homem aí as varinhas aí ó peixe é o de menos aqui né galera o peixe tá muito frio aí seguinte olha lá a rua passa lá em cima parece tão inclinado no vídeo mas não é tão inclinado não lugar aqui é bonito mesmo é já que a gente volta aí bom galera é o seguinte a gente tava ali dando um trato na cozinha ali arrumei tudo na cozinha já lavei as panelas almoção mateiro foi top você acompanhou aí certo então é o seguinte vou descer lá ver como passou o Natanael que ficou foi encarregado aí de garantir o frito mas tá frio hein quatro e meia da tarde tá frio é o seguinte tem coisas que não dá pra insistir né tá frio demais não é época é inverno a gente vai embora daqui a pouco vamos ver como é que tá lá se o Natanael tiver pego uns peixão lá a gente vai fazer por noite até domingo mas tá frio demais hein tô de blusa aí careca no no tempo gelado aí não é bom é o seguinte o pastor já fez até uma fogueira ali o homem já tá não dá pra ver aí deixa eu ver aqui aqui ó minhas varinhas tá ali varinhas tá ali não sei se dá pra ver aí nada tá ruim gelado nada aí Natanael ó ó ó as varinhas tá ali ó não sei se vai dar pra ver aí aqui ali ó massinha tulesinha minhoca e peixinho laranja o pastor tá ali ó tá encarregado de garantir o frito aí já fez até uma fogueira ali ó ó o seguinte falei agora aí tem coisas que não adianta insistir a gente tá no inverno a temperatura tá caindo cada vez mais vai dar 13 graus de madrugada então é o seguinte previsão não é boa a água tá gelada não é a época do peixe agora mas a gente vem a gente vem almoçar a gente vem na curtir a natureza vem confraternizar isso aí faz parte não é o peixe que traz a gente aqui não certo não é dizer que tá matando o peixe que a gente vai vir aqui não a gente vem aqui porque a gente gosta há 40 anos praticando isso aí entendeu junto com meu pai que hoje não pode mais o pastor tá ali fez uma fogueirinha ali já pra esquentar ainda tá frio demais aqui galera muito frio é a fumaça aqui tá então pastor nada aí papai essas bomboseiras aqui assustam a gente o pastor tá na fogueira ali porque só pra você ter uma ideia que tá gelado nem abeliscado aí nada nada eu vou tirar essa vara agora porque tá com um anzal pequeno vou tentar um mandio agora uma joia um pouquinho maior muito sensível né pegar um mandiozinho bom e aí né vai pousar não vai pousar melhor não né Joel bom pela experiência minha a galera que acompanha o canal aí tá ligado que da outra vez que eu estive aqui o pessoal acompanhou aí muito frio mas é o seguinte a gente veio aqui veio atrás do pacu caranha veio atrás da piaba a gente veio não por causa do peixe a gente veio atrás é só dizer que veio atrás do peixe é uma desculpa pra eu poder vir aqui ficar num paraíso que nem esse aqui claro que o foco aqui é vir atrás do peixe mas a pescarela traz muita coisa boa que você talvez não enxergue a natureza o bem estar o almoço mateiro o momento que você passa aqui é agradável confraternizando com as pessoas com o teu colega de pesca tudo isso aí o peixe ele atrai tudo isso aí ele não apareceu aqui hoje ele foi o dono da festa e não apareceu mas a gente festejou de toda forma mas o bambu estala ali dá até medo de um bambuzeiro aqui que o cara estiver a noite sozinho que o cara corre e não adianta ser macho nessa hora vai correr mesmo então é o seguinte tá gelado a gente ia ficar até domingo mas não adianta a gente já aproveitou que tinha que aproveitar daqui pra lá é friagem e fica até doente quando entrar o verão vai ser outra história a gente vai subir aí recolher a tralha fazer um café mateiro e lá em cima a gente se despede aí tá segura aí já que eu volto ficou armado aqui o peixe resolveu não vir mas tá bom passou também já vai recolher aí é o seguinte vamos vamos fechar por aqui fechar a pescaria por aqui é o seguinte tentar a gente tentou a gente fez o vídeo de ver e passear confraternizou tá ótimo tá top então o recado que eu deixo pra você aproveite a vida a vida é curta tá primeira coisa ter comunhão com Deus participar aí de uma igreja tá estar cada vez mais próximo de Deus a gente vai embora a qualquer hora isso tudo aqui vai ficar tá fazer o bem sem saber a quem aproveitar a vida da melhor forma possível saudavelmente tá bom é isso aí pescador tem que ter consciência só pescador não todo mundo tem que ter então vir no lugar desse aqui não pegar peixe não é nada o importante é aproveitar tudo que isso aqui tem pra oferecer pra você nossa o senhor já tá apagando a fogueira também pra ir embora ali a gente tá aqui de volta nessa propriedade aqui pegou frio de novo mas aí você já tá ligado aí né a gente falou dos terrenos pra vender você vai ligar lá e vai falar com ele tá só lembrando que são eram 10 terrenos tem 3 terrenos de resto talvez quando você assiste esse vídeo pode ser que não tenha mais terreno mas liga lá tá se tiver você deu sorte se esse vídeo for pro ar e você demorar pra ver talvez não tenha mais terreno mas assistindo o vídeo liga lá pra ele são 3 terrenos de resto e essa propriedade que você viu aí que tá no outro vídeo que também não sei se já foi vendida tá você vai só vai saber ligando esse vídeo vai pro ar lá pro final de outubro talvez final de outubro com meados de outubro pode ser que a casa tenha sido vendida os terrenos tenham sido vendidos hoje a casa tá no preço simbólico e os terrenos ali ele falou você ouviu aí são 3 terrenos de resto 40 mil cada um fundo pro rio documentado asfalto até na porta mercadinho km 3, 4 km de parebuna então pra você comprar o terreno e fazer seu pesqueiro e ser feliz tá certo nunca não se esquecendo galera aqui se Deus não permitir a gente não faz nada disso aqui tá bom os projetos são nossos mas o realizar é de Deus então aproveite a vida da melhor forma possível tenha comunhão com Deus faça o bem sem saber a quem tá certo e viva a vida meu amigo porque só se vive uma vez tá certo então é isso aí se você não é inscrito se inscreva no canal ajuda a gente aí tá realizar um sonho aí de fazer ver esse canal crescer tá compartilha deixa o seu like assistindo o vídeo já deixa o like se você já é inscrito obrigado tá Deus abençoe você sua vida sua família continue com a gente aí ronco fogo seu canal de pesca e camping mais um vídeo pra você de pescaria almoço mateiro vivendo a vida da melhor forma ronco fogo vivendo a vida da melhor forma da forma mais saudável possível apreciando tudo aquilo que Deus deixou pra gente e essa maravilha de natureza tá certo então é isso aí até o próximo vídeo falou tchau